Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Há um tempo atrás no canal eu fiz um vídeo sobre o Tails, o Tails é um Linux aí voltado para anonimato e comentaram sobre esse Runix lá e eu prometi que ia fazer um vídeo, até porque eu também achei interessante a teoria aqui do negócio. Então vamos aqui baixar o Runix, vamos configurar ele, vamos fazer ele funcionar para a gente ver como é que é, e no final eu vou fazer algumas considerações. Bom, dessa vez eu também vou cobrir só o Linux, eu não sei se tem alguma diferença para um Windows ali, então como eu estou usando o Linux, o meu é um Debian Booster, vou vir aqui, clicar no Linux para download e nos apresentam duas opções aqui, que é a primeira opção em CLI, Command Line Interface, que é somente para moral texto e aqui com o XFCE, o meu famoso XFORCE. Eu vou clicar aqui então no XFORCE e vou clicar em download, tá? O Windows aparentemente é a mesma coisa e aparentemente a página é a mesma, então eu acho que não vai ter diferença alguma, tá? Como é uma máquina virtual para VirtualBox eu não vejo que existe alguma diferença não, então pode se aplicar isso para o Windows, mas estou fazendo para Linux aqui, estou fazendo no meu Linux. Bom, VirtualBox está aqui aberto, também é idêntico no Windows, não vou clicar em novo, não quero acrescentar máquina, eu vou vir aqui em arquivo e importar máquina, algumas vezes ele fica aqui na frente também, deixa eu ver, aqui, se você clicar em ferramentas ele está aqui em importar também, vou achar aquele arquivo que eu acabei de fazer o download aqui, eu já movi ele de lugar aqui, então deixa eu achar ele aqui, papapá, está aqui, runix.ova, vou mandar ele abrir aqui, beleza? Vou dar um próximo. Bom, então aqui temos as configurações das máquinas virtuais, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou só mudar algumas configurações aqui, tá? Vou renomear ela para runix 1, deixa eu só runix mesmo, posso colocar aqui também, no meu caso, opa, 4GB de RAM, nós temos aqui rede, o local onde ela vai ser instalada está aqui, tá? E aqui nós temos a Workstation, tá? Que eles chamam lá, vou colocar no meu caso aqui, eu quero mudar para o persistente. Para falar a verdade é porque, sei lá, eu acho esse, deixa a Workstation mesmo, não tem problema não, não, vou deixar persistente. Na verdade as duas são persistentes, a questão é outra, tá? Eu já mostro para vocês quando a gente ligar elas. Também pode mudar aqui a memória RAM, beleza? Se vocês quiserem mudar a localização de onde está as máquinas virtuais, é só clicar aqui e vir aqui em outro lugar, escolher a localização que vocês quiserem, né? No caso aqui, eu coloquei todas elas aqui dentro de VM, dentro de Runix, tá? Também troquei essa direção aqui, mas tanto faz. Se você quiser colocar ela em Bridge ou em NAT, é aqui o que você vai fazer. E importar também os riscos como VDI. Clica aqui em importar, já como eu já fiz, né? Não é necessário fazer novamente, obviamente, já preciso agilizar um pouquinho o vídeo aí. Bom, e aqui está as duas marcas virtuais. Eu estou colocando as duas aqui uma lado da outra por enquanto, só para a gente fazer uma análise de qual diferença eu conseguia observar nelas. Nós vamos primeiro estar nesse Runix, de primeira aqui. E vamos deixar ele ligar aí, para a gente poder ver como é que funciona essas marcas virtuais. Bom, enquanto elas ligam, caso vocês queiram, precisem trocar aí alguma configuração delas, só vocês virem aqui, vir em configuração. Obviamente, com elas ligadas, algumas configurações não vão deixar eu trocar, mas elas podem ser trocadas sim. Então, por exemplo, processador aqui, eu posso trocar as configurações desde que ela esteja desligada, né? Então, como eu disse, processador, você pode mudar aqui quantos núcleos você quer, assim como a memória RAM, onde que está? Aqui. A memória RAM está aqui também. Então, eu também posso mudar a memória RAM, para colocar o tanto que eu quero, mais ou menos, caso eu precise. Os discos, né? Aqui é o disco que está instalado, aqui seria o CD. A áudio, a rede, você pode vir aqui e põe em modo bridge, enfim, como você precisar, né? Os portas cereais, USB e, enfim, etc. Não deixa eu mudar muito aqui, tá? Aperta assim, não se preocupe, porque como a máquina está ligada, não deixa. Vamos cancelar aqui, vamos ver o que já apareceu aqui, para a gente, ainda não é nada. Eu só troquei os nomes ali, galerinha, só para ficar, acho que acaba confundindo vocês. Um ficou o Runix Gateway, que era o Runix 1, tá? E o Runix Workstation, que era o Runix 2, que é... Eu coloquei o Runix Workstation. Eu acabei achando melhor assim, para a gente poder ficar, para a gente poder entender melhor, tá? Se quiser trocar o nome, é só vir aqui em configurações, e aqui em cima o nome, tá vendo? Só vir aqui, trocar, e vai trocar. Esse nome aqui é só para a gente identificar, ele não modifica basicamente nada mais além disso, na nossa máquina virtual, não. Então, bom, vou ligar aqui primeiro o Gateway, beleza? Eu deixei essa imagem aqui atrás, mais ou menos de propósito, porque é o seguinte, assim funciona o Runix, tá? Você vai usar a Workstation, ela vai estar com uma rede isolada, então ela vai estar conectada ao Gateway, e o Gateway vai estar usando a rede Torrent para conectar à internet, beleza? E assim que funciona para garantir anonimato. Então, você tem que primeiro ligar aqui o nosso Gateway, que é... Bom, o Runix 1, o primeiro que aparece lá naquele... Naquele... Menuzinho onde ele está lá, né? E bom, eu entendo, vou dar um Next, eu entendo, vou dar um Next, e aqui eu posso dar um Finish. Esse era o motivo de que a gente... Essa máquina só tinha 1 GB de RAM, tá? Enquanto as outras tinham... A outra tinha 2, né? Por isso que essa aqui tinha um pouco menos de RAM, porque basicamente ela só vai servir como um Gateway. Aqui é o seguinte, se você tem algum tipo de decisão de censura no lugar onde você está, você tem que vir aqui configurar essa ponte, tá? Para tentar burlar essa censura de vocês. Como no meu caso eu não tenho, só vou vir aqui em Connect diretamente, sem Bridge, sem Proxy, porque eu não preciso, mas lembrem-se, se faz parte censura, é aqui que vocês vão fazendo, né? Sem ideia nenhuma, aqui ele vai explicar para vocês mais ou menos, tá? E bom, ou... Essas pontas customizadas, se for o caso de vocês, beleza? Aqui, por exemplo, esse Mic Azuri funciona na China, né? Esse outro dizem que é recomendado, mas não sei se funcionou na China, ou não ficou na China. Bom, vou dar um Connect aqui. Enquanto ele conecta aqui agora, é o seguinte, primeiro só vai aparecer uma vez, tá? Segundo, esse sistema operacional aparentemente só tem em inglês, tá? Eu não sei se tem como mudar o idioma, a gente pode tentar vir aqui lá depois, mas uma das coisas que estava dizendo no começo daqueles primeiros, eu concordo que eu mandei vocês clicarem lá, é que esse sistema operacional está somente em inglês, e que é louvável que você conheça o idioma suficientemente bem, para poder não entender nada errado aqui, né, do que ele está dizendo, do que ele está falando, beleza? Então, é uma parte importante dessa história aí, infelizmente nesse momento, saber o inglês. Bom, quanto é mais legal aqui, eu volto para a gente terminar de ver como é que funcionam as coisas. Bom, terminou, eu vou dar um Finish aqui, beleza? E agora, vai passar um pouquinho, ele vai me subir uma janelinha aqui de conexão do Thor, espera um momento aqui para a gente ver. Enquanto ele não sobe ela, eu vou mostrando para vocês mais ou menos o que tem aqui. Ah, subiu, tá aqui ó, beleza? Então agora ele vai tentar conectar nesse Gateway, nessa rede Thor que eu comentei com vocês, para poder, bom, programação animata. Aqui vocês podem ver que não tem muito aplicativo, né, não tem muita coisa aqui e tudo mais, tem um Firewall aqui, tem um Firemanagers e tudo mais, o painel de controle e tudo mais, bom, vou customizar esse painel aqui, mas enfim, não tem muita coisa aqui, tá? Vocês podem olhar com mais calma se vocês quiserem. E se você vier aqui na tabla do navegador, ele vai falar que não dá não, tá? Que aqui está desabilitado por questão de segurança, beleza? E mais uma coisinha que eu vou mostrar para vocês, se vocês verem aqui embaixo, é só passar o mouse por cima desse i, ele vai mostrar que você está usando o modo persistente, tá? Então, isso aqui, todas as modificações que você fizer vão ficar salvas dentro dessa máquina virtual aqui, beleza? Bom, quando terminar aqui eu já volto, para a gente poder terminar de fazer as coisas, tá? Terminou aqui, né, a nossa conexão com a Redditor, ele vai dar esse avisozinho aqui, tá? Não tem garantia nenhuma, tá? Se você está usando realmente não pode ser identificado, não é o Runix que pode garantir nada disso. Tem um repositório que você pode usar, o último vai estar colocando mais coisas lá com o tempo, tá? É só vir aqui no Runix Repositório para ver. Você pode ver esse update aqui, se você quiser checar os resultados dos repositórios, tá? Tá aqui ó, sudo update update plus disk update, enfim. Vou dar um OK aqui, e agora está pronto o nosso gateway, né? Está iniciado, está conectado na Redditor. Agora nós podemos vir aqui e abrir nosso Workstation para a gente poder usar, porque é o Workstation que nós usamos. Bom, na verdade galera, não tive um probleminha aqui, eu não sei porque quando eu subi uma máquina aqui a outra caiu, tá? Mas pode ser o fato de que eu estava com mais máquinas virtuais rodando nesse sistema aqui ainda, então eu estava com bastante máquina virtual rodando numa pancada só, enfim. O fato é, voltamos aqui. Como eu estava dizendo, né? Como nós vimos aqui na figurinha bonitinha, nós usamos o Workstation, mas ele tem que estar com o gateway ligado, então você tem que subir as duas máquinas. Se sua máquina tem menos memória RAM que a minha ou tem pouca memória RAM, eu aconselho vocês deixarem o gateway com 1GB que estava lá mesmo, que vai funcionar bem, enquanto o Workstation você pode aumentar um pouquinho. Deixa eu comentar também, se eles colocaram daquele jeito, quer dizer que deve rodar bem, tá? Bom, nós temos aqui as duas rodando agora, tá? Obviamente as duas são o modo persistente, se você pôr aqui em cima está vendo aqui usando o modo persistente, se eu pôr aqui em cima também o modo persistente, beleza? Então as duas são. Mas olha só, como eu disse para vocês, com relação ao software, né? Aqui nós temos muito mais softwares do que no outro lado, por exemplo, para começar, para abrir aqui nós já temos essa pesquisa, alguma coisinha, não. O que que tem a mais aqui? Ah, aqui tem essa configuração. Então bom, o fato é, o que nós devemos usar é exatamente esse Workstation aqui. E se até onde eu entendi a coisa está certa, aqui nós já estamos usando a rede Tor para conexão, tá? Obviamente eu não confio nenhuma ponte porque eu não tenho censura no meu país, mas se vocês tiverem vocês podem fazer, aliás, devem fazer para que funcione. ou no país que vocês vão. Ah, Tor Browser, está aqui. E... Bom, está aí. Está aqui o Runix, né? Para a gente poder... O Runix, perdão. Está aqui o nosso Tor Browser para a gente poder navegar. Então, bom... DuckDuckGo.com Eu quero abrir só a página para achar alguma coisa. Eu quero vir aqui procurar... Aqui dentro, sei lá... Como instalar o Tails Garcia Explica YouTube. Pronto. Ah... Enfim... Vamos lá, galera. O que importa? Está aí. Está funcionando. A velocidade está boa, tá? Não está ruim. Não está tão devagar quanto outros lugares que eu já usei o Torrent. É... Óbvio que isso aqui é uma questão um pouco diferente de anonimato, tá? Pelo menos o foco do seu personal, não o uso que você vai dar. Então, se vocês querem realmente estar anônimos, vocês podem tentar usar um proxy aí para poder mascarar mais seu IP, estar usando algumas VPNs. Então, tem outras coisas para vocês fazerem, né? Outros... Outras etapas para serem seguidas. Mas aqui, é... Já está funcionando o nosso Runix aí. Ah... Bom, considerações que eu tenho aqui. O Runix, até onde eu percebi, até onde eu vi aqui, ele é um esquema de máquina virtual. Então, você vai ter uma máquina virtual para trabalhar dentro da sua máquina. Se você, sei lá, porque não pode formatar, não pode usar o Tails, né? Você vai ter aí essas máquinas virtual para você usar. Ou você roda as duas e funciona. Elas são baseadas em Debian também, assim como o Tails. Mas o Tails, ele fica dentro de uma pendrive, modo persistente. Ele... Bom, tem o modo persistente dele. Se você tiver a senha, você usa o modo persistente. Caso você não tenha, você não vai conseguir acessar. Nada que está a salvo ali desse modo. Ah... Vai ter sempre o sistema operacional limpo quando você botar. Sempre vai estar limpo. Ele também se conecta à rede de união para poder usar a internet. Ele também tem o Tor como browser já pré-instalado. Então, eu me reparei... O que eu reparei, que eu me lembro, assim... Eu posso estar um pouco enganado. Mas ele tem um Hexchat lá também. E eu acho que ele tem o Kipass também. Kipass... Bom, eu não sei. Eu não me lembro aos certos programas. Eu não quero comparar isso. Porque no Tails, você pode instalar o que você precisa. Através do Optget, ele fica o persistente de instalação. Certo? Mas aqui é uma solução diferente e interessante também. Do ponto de vista, agora eu posso minimizar aqui. Posso minimizar tudo aqui. Eu pego esse aqui grande. Eu coloco ele full screen. Full screen. E ele não foi full screen. Não sei porque. Aí ele foi e voltou. E pronto. Eu tenho aqui uma máquina do mesmo jeito. É uma máquina virtual, mas está funcionando. E está tudo certinho, como a gente precisa que seja. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido aí. Que vocês conseguem instalar e usar. E até a próxima galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima galerinha.